Ô Cunha, beleza? Bom dia! Tô aqui no nosso pedaço em Sabará Vou ter que olhar esse negócio dessa água Porque o cara não veio fazer bisturi Vou ter que tirar um dia pra mim ir lá de novo Aqui embaixo, ó Já tá chegando aqui embaixo Tem oito vão aqui ainda pra fazer, entendeu? Oito vão aqui pra fazer Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, oito, oito vão pra fazer Tá aqui embaixo, ele pegou Porque com o vizinho do saco de cimento Até a semana de chegar, o cara não pôde Entregado de manhã Ele tá aqui nesse daqui, ó Você tem galo lá pra vender? Um galo seu tem quantos quilos? Ó Tá aqui Ficou bom, viu, Bruno? Tá bom Ó Ó Ó Ó Ó Entendeu? Entendeu? Nós temos que tirar essa caída Dessa Dessa rua pro lado do seu muro Tá vendo? Tem que dar um jeito de tirar essa caída Ou então Falei com a Ana Cláudia Tem mudas Tem semente Semente de grama Pedir o carlinho pra jogar terra Igual jogou lá, ó Passar inchado E jogar semente de grama Semente de grama É bom que Essa água correndo aí, ó Vai ser filé pra ela Essa água correndo aí Direto aí, ó Elas nunca vão ficar secas Cimento ele Cimento Ele aumentou mais um pouco Abraão Esquadito Duzentos e vinte e cinco Pra entregar aqui Um cara lá Tá Vinte e dois reais lá Lá no Ponte Grande Não, vinte e quatro Ponte Grande Vinte e dois Lá no Santo Antônio Fechadão, véi Aqui já tá ficando Até mais limpo Pessoal deixa de jogar Aquela lixalhada aqui, ó Já tá ficando mais limpo Já Bom Ó, Braão Dá pra você plantar aqui Umas mudas aqui Umas mudas de agora Aqui, ó Pode ver que nasceu Árvores diferentes Aqui, ó Acho que essa terra aqui Esse entulho que eles jogaram Vem com terra Que a terra é diferente Dessa que fica só aqui, ó Tá vendo? Reação diferente Só temos que acabar de fechar Pra ficar bacana Lá de cá Estambul Tendo um jeito de levar Estambul